Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 16 de novembro, uma quinta-feira, quinta-feira pós-feriado, né? Gente, hoje, 16 de novembro, é uma data muito significativa para mim, porque se ainda estivesse entre nós, a minha saudosa mãe Maria do Carmo estaria completando 94 anos de idade, uma senhorinha baixinha, que nem eu, falava bem pra caramba, aliás, meus pais tinham uma eloquência muito boa, né? E quem dera, tem 10% da riqueza verbal deles, mas eu quero, nesse momento de saudade, de lembranças, a gente fazer essa reverência e memória, e dizer a você que ainda está com a sua mãe presente entre nós, aproveite cada momento, porque, com certeza, por mais que você faça, quando você perde, você chega à conclusão que poderia ter feito mais. Eu, por exemplo, o fato de trabalhar distante, né? Ela mora em Teresina e eu aqui em Floriano, fui, durante muitos períodos, inclusive de aniversário, ela em casa e eu aqui em Floriano trabalhando, isso tudo é muito ruim. Hoje ficam as lembranças, a saudade e o pedido a Deus que esteja lá com a minha mãezinha num bom lugar e que de lá ela olhe por todos nós que aqui estamos, na luta, na batalha, com alegrias, tristezas, saudades, mas com muita fé, muita fé. E a vocês que têm mãe ainda presente, parabéns a elas, todos os dias. E aqueles que já estão em saudosa memória, que também estejam a exemplo da minha, ao lado do pai. Então, minha bênção, minha mãe, aí do céu, e que a gente, um dia a gente se encontra, que esse é o destino de todos nós. Muito obrigado a cada um de vocês, que nos abençoe, a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. Que parada! Hum?